Basta passar pelas ruas do centro de Salvador para encontrar vários veículos abandonados. Esses carros atrapalham o trânsito e servem de moradia para insetos e focos do mosquito da dengue. Só das ruas de Salvador já foram recolhidos neste ano 790 carros abandonados. Veículos sem condições de uso que vão se deteriorando em via pública com a ação do tempo. Prejuízo na estética, deixa a cidade feia, atrapalha o trânsito tanto de pedestre como também de veículos. Além disso, atrapalha a saúde pública, é prejudicial porque juntam-se ratos, animais peçonhentos, até mesmo foco de mosquito da dengue. Quando recolhidos, os carros ficam em um depósito por 60 dias, à disposição dos donos. Como quase ninguém tenta reavê-los, costumam ser arrematados em leilões por oficinas que aproveitam algumas peças. No Brasil ainda não há uma política eficiente de incentivos para a reciclagem dos carros abandonados. Enquanto na Europa, 95% dos componentes são reutilizados, no Brasil o índice de reaproveitamento das peças não passa de 1,5%. Em Brasília, tramita no Congresso uma mudança no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para obrigar as montadoras a providenciarem um destino final aos carros que fabricam. Este especialista em direito ambiental defende a medida. Além da diminuição da extração de minério de ferro, que é um dos maiores componentes e matéria-prima para a produção de veículos, todo o processo produtivo do automóvel seria diminuído, no que diz respeito à utilização de carvão, a utilização de plástico e faria com que toda essa matéria-prima voltasse para a própria indústria automobilística.